Olá, muito bom dia para você que vai acompanhar a partir de agora os 6 horas notícias aqui na tela da sua TV em Tempo. Seja muito bem-vindo, tem muita coisa bacana no programa de hoje. A gente vai falar de Parintins, tem giro pelo interior do estado e, claro, tem a participação de você aí de casa. E olha, já quero abrir o WhatsApp para você já mandar a sua foto aqui para a gente. Está aí o nosso número 993276649. Você vai mandar a sua foto, não esquece de colocar o seu nome e também não esquece de colocar o seu bairro para a gente conhecer você, mostra se você está tomando café, se está arrumando as crianças para ir para a escola, se de repente está indo para Parintins ou se vai ficar aqui em Manaus, vai trabalhar, vai estar de plantão que nem a gente, manda aí para a gente a sua foto. Também pode mandar vídeo, viu? Agora o vídeo precisa ser curtinho, com o celularzinho deitado, 15 segundos. Muita coisa bacana e a gente já vai começar agora com os destaques de hoje. Olha só! Mais um naufrágio, uma colisão entre duas embarcações, deixou pelo menos três pessoas gravemente feridas ontem à noite, no rio Cuieiras, no Tarumã, na zona oeste da capital. Um dos barcos naufragou e os passageiros foram jogados na água. E as buscas pelos corpos de duas crianças, que desapareceram após o naufrágio do barco Cidade de Carauari, há uma semana, foram encerradas. E um outro morador de rua foi assassinado a tiros ontem à noite, no centro de Manaus. A vítima foi perseguida por dois criminosos antes de ser executada. Você costuma utilizar o telefone celular ao dirigir? Olha, essa prática, infelizmente, ainda é bem comum no Brasil e é o segundo maior causador de mortes por acidente de trânsito. Bombódromo de Caranova, o centro da festa de garantido e caprichoso, é entregue pelo governo do Estado, depois de uma reforma em todo o espaço. A festa dos visitantes custará quase um milhão de reais aos cofres de Parintins. Somente duas atrações nacionais, a Anitta e o DJ Vintage, vão levar 800 mil reais. O Festival Folclórico de Parintins vai muito além da festa, significa aquecimento da economia no município. Os setores de comércio e serviço comemoram um aumento significativo nas vendas. E ontem à noite foi a vez de caprichoso pisar na Arena do Bombódromo para a passagem de som e ensaio técnico. As arquibancadas, inclusive do Boi Vermelho, ficaram lotadas pelos torcedores do Boi Azul. E olha, tudo isso e muito mais você vai acompanhar a parte de agora, no 6 Horas Notícias, que está só começando. Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao 6 Horas Notícias. A gente já começa falando de um assunto não muito bom, porque olha só, uma colisão aí entre duas embarcações deixou pelo menos três pessoas gravemente feridas. Isso foi ontem à noite no rio Cuieiras, no Tarumã, que fica na zona oeste da capital. Um dos barcos naufragou e os passageiros foram jogados na água. Esta indígena da etnia Baré relembra o que sofreu ao ser lançada a água com os filhos pequenos. Fazia nem 20 minutos que nós saímos de lá. Aí quando eu estava deitada na rede com a minha bebê de dois anos e o meu filho na outra rede, a gente só sentiu o choque. Estava em alta velocidade a lancha? Muita velocidade, muita. Horrível. O companheiro dela, que é líder indígena na comunidade Parque das Tribos, de onde a embarcação saiu, revela que todos ainda chegaram a fazer sinal para a lancha que se aproximava. O rapaz que estava no pronto-socorro disse que era independência, o nome da lancha, que ele focou com a lanterna para ele desviar lá. E ele passou por cima da nossa embarcaçãozinha de 10 metros de comprimento, por três de largura. A embarcação de vocês foi toda? Foi por fundo. Perdemos tudo, perdemos tudo. Nove adultos e duas crianças estavam dentro do barco. O acidente foi por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira. A lancha colidiu com a embarcação, que era de pequeno porte e tinha como tripulantes um grupo de pelo menos 11 pessoas. Como o barco era pequeno, naufragou em questão de minutos, deixando a todos, inclusive os feridos, na água. Pelo menos três pessoas ficaram gravemente feridas após a colisão. Uma delas foi identificada como Lucenilda Albuquerque, de 44 anos. A mulher é líder cocama, na comunidade em que vive. Além dela, dois missionários que não foram identificados também sofreram cortes pelo corpo. Todos foram levados pelo SAMU até o Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. O socorro aconteceu por dentro deste condomínio de luxo do Tarumã, também da Zona Oeste de Manaus. Ponto de acesso mais próximo ao local do acidente. A polícia também esteve no lugar para tentar localizar os proprietários da lancha. A embarcação que causou o acidente, a embarcação de porte médio e a lancha, atracou aí na Marina Tauá. E o proprietário, ou os tripulantes dessa embarcação, também se evadiram no local, assim como se evadiram do local do acidente sem prestar o devido socorro. Ela só fez dar uma volta, perguntou se estava tudo bem. Só perguntou, ninguém nem respondeu, ele pegou, deu a meia volta e foi embora. Em nota, a Marina do Brasil informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades do acidente. E ao longo da nossa programação, você vai saber mais informações sobre esse caso. Ainda falando sobre o acidente nos rios, as buscas pelos corpos de duas crianças que desapareceram após o naufrágio do barco Cidade de Carauari, que aconteceu há uma semana, foram encerradas. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Patrícia de Paula. Segundo informações, as buscas pelos corpos das duas crianças foram encerradas na tarde dessa terça-feira. O Corpo de Bombeiros acredita que os corpos foram levados pela correnteza para um local desconhecido. E os mergulhadores estarão de volta a Manaus nessa quinta-feira. Desse naufrágio, foram resgatados 99 pessoas com vida e três corpos que estavam desaparecidos foram encontrados. Em nota, a Marina do Brasil informa que foi aberto um inquérito para apurar os casos do naufrágio. Volto aí com você no estúdio. Obrigado, Patrícia de Paula. Que triste, uma tragédia mesmo, né? Olha, um morador de rua foi assassinado a tiros ontem à noite no centro de Manaus. A vítima foi perseguida por dois criminosos antes de ser executada. A vela colocada por uma moradora marcava o local exato onde um homem, ainda não identificado, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira. O rapaz caminhava por este beco que dá acesso à rua Quintino Bocaiuva, aqui no centro de Manaus. Ele vinha sendo perseguido por dois homens. Um deles estava armado. Quando chegou nesse ponto aqui, eles tentaram imobilizá-lo. Só que o rapaz ainda insistiu em correr, mas foi baleado pelo menos duas vezes e já caiu morto aqui no local. A vítima era moradora de rua e usuária de drogas, segundo algumas pessoas que a conheciam. Ninguém soube precisar a real identidade do rapaz. Ele sempre era visto nas proximidades da ponte que ligou o centro ao bairro Educandos, ambos na zona sul de Manaus. Por baixo dessa ponte tinha até uma casinha lá de madeira que os usuários ficam lá usando droga. E pode ter tido algum desentendimento com alguém e ter ocorrido esse crime. Nos muros das casas próximos ao local do crime, siglas de facções criminosas. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas do tráfico de drogas. Câmeras de segurança da região podem ajudar a elucidar o assassinato. Olha, o empresário Fabián Neves dos Santos, flagrado em um motel com uma menina de 13 anos em agosto do ano passado, aqui na capital, foi condenado pela justiça do Amazonas a 61 anos de prisão por crime de estupro de vulnerável. A gente vai falar sobre esse assunto agora ao vivo com a Meixa Piama, que vai trazer informações pra gente sobre esse caso. Meia, bom dia pra você! A gente perdeu o sinal da Meia e daqui a pouco a gente volta ao vivo com ela para falar sobre esse caso, que foi um caso que repercutiu aqui em toda a cidade, em todo o estado. Foi notícia nacional também, né? A gente inclusive teve as informações, acesso às informações com precisão de que a família também estava envolvida. Algo bastante complicado. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Meia sobre esse assunto. Agora, um outro caso aí, um homem foi preso, suspeito, de estuprar uma menina de 11 anos de idade. Mais um caso envolvendo crianças aqui na cidade de Manaus. E olha só, como acontece aí na maioria dos casos, infelizmente isso aí aconteceu porque a vítima conseguiu acesso à criança por meio da internet. Ele foi lá, entendeu, fez o estupro, abusou da minha filha, deixou ela sem comer, com fome. Então ele passou 24 horas com ela, abusando dela. O relato é de uma mãe revoltada com o abuso sofrido pela filha de apenas 11 anos de idade na última segunda-feira. O suspeito do crime é Vanderlei Pires dos Santos, de 26 anos, preso um dia depois na casa dele na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ele conheceu a vítima em um jogo online e já estaria conversando com a criança há mais ou menos uma semana. Foi a família da menina que denunciou o caso à polícia. Segundo informações da polícia, o suspeito teria articulado o encontro com a garota no último domingo em um terminal aqui da zona norte de Manaus. A menina teria solicitado um motorista de aplicativo para levá-la até o local. Chegando lá, o homem pegou a vítima e levou para a casa dele. Foi quando ele iniciou o crime de estupro. Apesar de saber que ela era apenas uma criança de 11 anos, ele avançou nessa conversa até que ele conseguiu tirar a menina de casa e infelizmente cometer, consumar e o delito pelo qual ele está sendo flagranteado agora. Na delegacia, houve tumulto na apresentação do suspeito. A mãe da menina revoltada com o crime tentou agredir o homem. Ela pede justiça. Quero que seja feita a justiça, que ele fique preso, ele pague pelo erro dele. A polícia pede que a família fique alerta com relação às crianças na internet. Cuidado redobrado na proteção das crianças, até porque a criança é um ser humano em desenvolvimento. Ela não tem a sua capacidade de consentimento e não pode admitir qualquer tipo de dano a si própria. Vanderlei foi indiciado por estupro de vulnerável e levado para uma audiência de custódia. Meu Deus, que absurdo, uma criança de apenas 11 anos, a gente falou isso ontem aqui na tela da TV em Tempo, para que os pais fiquem atentos aí às redes sociais, ao celular, ao tablet, ver o que o filho aí está acessando na rede social, porque é muito perigosa essa situação. A gente vai voltar agora a falar ao vivo com a Meixa Vema, para falar sobre esse caso aí desse empresário que pegou aí 61 anos de prisão, de acordo com a justiça. Bom dia para você, May. Agora sim, né, Juliano, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Vamos relembrar o caso do empresário Fabián Neves, ele que foi flagrado no ano passado, em agosto do ano passado, dentro de um motel, lá no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, com uma menor de idade, de apenas 13 anos de idade. No momento em que ele estava fazendo programas com essa garota, ele foi condenado a 61 anos de prisão nesta quarta-feira. Segundo a denúncia, essa menina fazia programas e era agenciada pela própria tia, que também foi condenada nesta quarta-feira a 146 anos de prisão em regime. Olha, May está ao vivo aí falando sobre a situação desse empresário, que foi condenado a 61 anos de prisão, trazendo informações, novidades sobre esse caso. A gente acompanhou aqui no ano passado essa situação que acabou revoltando toda a nossa cidade. A jovem era utilizada pela tia, ela chegou a contar para a professora da escola dela o que estava acontecendo. A professora entrou em contato com a polícia, inclusive a tia da menina já estava recrutando outras coleguinhas da jovem lá na escola também, para que elas pudessem fazer aí esses programas, como a May bem pontuou aí. Ela utilizava a criança para se beneficiar de forma financeira. A criança passou por trauma, com certeza, está sendo assistida ainda pela justiça. E a gente, inclusive, também tem a informação de que a tia fazia parte de um esquema onde várias meninas eram utilizadas para fazer programas a empresários aqui da cidade de Manaus, infelizmente. Olha, três homens foram presos depois de atirar contra a polícia na zona norte da capital. Um dos criminosos era foragido da justiça. Joé Ederson Lima Araújo, de 30 anos, Marcos Wellington Souza Costa, de 20, e Caio Rafael Matos Reis, de 19, foram presos na tarde desta quarta-feira no Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. Foi a própria população quem entrou em contato pela linha direta da ROCAM para efetuar a denúncia. Assim que os militares chegaram no local informado pelos populares, os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata. O lugar é um terreno baldio, e foi de lá que Joé Ederson começou a atirar contra os policiais. Além de usar uma tornozeleira eletrônica, o homem também estava com o mandado de prisão aberto. Ele correu para o braço do meio dos populares lá, e como a gente viu ele todo sujo, todo rasgado lá, todo arranhado, e a equipe identificou logo os três. Em seguida, em seguida, fomos lá no local onde iniciou a ocorrência, foi onde foi encontrado esse entorpecente aí, essa droga. Com o trio, a polícia apreendeu este revólver calibre .38, com quatro munições deflagradas e várias porções de maconha e oxi. O material foi localizado dentro da casa de Caio. Os três foram indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. E olha, gente, é uma situação complicada mesmo, a gente vai continuar acompanhando essas e outras situações. Tem um Valdir acompanhando aí durante toda a madrugada, toda a noite, trazendo essas informações para a gente colocar aqui ao vivo para você nas seis horas. Bom, saindo um pouco dessa parte mais pesada, desse primeiro bloco, eu quero saber a participação de você de casa, se você está mandando a sua foto. E olha só, manda a foto com o seu nome e também o nome do bairro. Se está tomando café, se está indo a Parintins, se de repente está chegando em Parintins, manda aí a foto para a gente, que a gente quer conhecer você. Pode mandar vídeo também, um vídeo curto de 15 segundos, mostrando que você está acompanhando o Seis Horas Notícias. Mas olha, tira a foto com a gente de fundo, para mostrar que realmente você está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo. Já que a gente está falando da programação da TV em Tempo, a gente vai agora lá para o nosso Instagram, para mostrar que você pode, inclusive, acompanhar a gente através das nossas redes sociais. Olha só, a gente, inclusive, você vai aqui nessa parte onde aparece aí, seguindo, seguindo, você vai lá, que a gente já está seguindo, né? Vou para esse outro lado aqui. E olha só, e aí o que acontece? Você vai saber tudo o que acontece nos bastidores da TV em Tempo, da nossa programação, o que a gente não mostra aqui nos Seis Horas, o que a gente não mostra nos nossos telejornais, você vai acompanhar aí através da TV em Tempo. Inclusive, vou pedir para a diretora colocar aqui para a gente, o poste que mostra a audiência aqui da nossa TV, onde a gente acabou ficando em segundo lugar aqui no mês de junho. Olha só, isso aí é graças à sua participação, né? A gente faz isso aqui com o maior carinho para você. Então, graças à sua audiência, à sua participação, ao seu carinho, a gente conseguindo ficar aí consolidando o segundo lugar em audiência. Muito obrigado e pelo seu carinho. Continua acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Olha só, no próximo bloco, a gente vai trazer informações ao vivo, vai trazer informações também de Parintins. Não sai daí que eu volto já já.